O Ministério da Educação admitiu que os repasses para o Programa de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec, estão atrasados e prometeu que vai liberar salários dos professores que não recebem desde outubro. O MEC também informou que a liberação dos repasses para este ano está dentro do previsto.